Mais do que nunca, o Brasil precisa... Bora Brasil! Eu não quero saber do futebol. Eu gosto de futebol argentino. Mas que filha de brasileiro torcida pra Argentina? É absurdo, né? Mas eu sou de Argentina. Só essa informação, mano. Acordaram o homem. Acordaram o homem. Segura. A cerveja. É cerveja Argentina? Aham. O cara não resiste, ó. Cervejinha Argentina. Vou tomar a cerveja do Messi. Mas hoje vai dar Brasil. Pô, os caras não arrumam o placar até agora, velho. Vai levar amarelo, Gabriel Jesus. Amarelo, tá. Você viu como começou o jogo? Os caras subiram o placar aí, principalmente. Um deles. Olha lá, Gabriel Jesus fez. Churrasquinha Argentina aqui hoje. Nossa. Tem três pedação de bife lá. Ficou por toda uma vez. Inclusive tá lá no Chelsea já. A Santos, 120 jogos. A gente vai chegar primeiro. Mais uma. Não faz tanto isso. O cara só tá batendo, velho. Outro nariz agora. Só bater. Desenvolve, gente. Desenvolve. Desenvolve, gente. Desenvolve, velho. Agora eu tenho um pouco. Desenvolve, velho. Agora eu tenho um pouco. Cartãozinho. Mais um, Corneta. Léo Lins. Tem de harmonização, essa porra. O senhor, o pai tá louco? Nada, nada. Tá operando nós, velho. Tô jogando Barça. Essa tirinha do incêndio. Tá gravando bem. Tem que fazer uma foto sempre. Carvalho Augusto. Nossa, cara. Acho que eu... Tem que rapar a pânica aí. Mas tem que ir. Fora! Topa aí! Uuuuuh! Certo, bolsa. Certo, bolsa. O cara, chora. Parece que é uma bolacha churando. Isso é uma chueque, né? Chueque. Tem a chula de bolacha churando. Certo, bolacha aí. Muito feio. Vamo aí, gente. Vamo aí, gente. Tem dentista, Celso. Vem com a dança que eu tenho pra seleção da Argentina. E o... Vamo! 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 Eu falei 2x0. Eu falei. Eu avisei, hein. Vamo! Otamendi é o nome dele. O cara foi lá no quinto andar, bicho. Filma a carinha ali. Dá a carinha dele lá. Dá a carinha dele lá. Dá a carinha dele lá. Ae, Edmilson! Tô, Edmilson. Tô, tá casado. Tô, tá casado. Tô, tá casado. Pelo amor de Deus. Otamendi é o carrasco do Brasil. Batou na cara do Rafinha. Fez o voo, né? Dois em cima dele, bicho. Ele parou no ar, mano. Dois em cima. Olha lá. Tira o Papai Cris. Lembra muito do boleto. Dois em cima. Não, Sérgio. Foi uma cara desse. Parece o Gil cabeceiro. Olha lá. Olha o André. Olha o André. Olha o Militão. Olha o Militão. É o Gabriel e o Magalhães. É um saltinho. Militão tá estourado na casinha. Voltando para a loja. Aí, Militão. Ele tá preparado. Olha os dois aí. Não é Militão, não? Que Militão? Não é machucado. O Magalhães. Parecia o Militão. Eu falo, o Magalhães é bom. Mas ele fala demais. É muito loucão. Desculpa, Militão. Eu tenho que agradecer com essa palha. Só um ótimo. É louco. Três faltas cometidas pelo Brasil. Juntos. Apenas nove da Argentina. A Argentina deu a cabeçada no gol. Não tem mais nada. Mas pelo menos tá 11 contra 11, filha. Tá morde a tona. Aí, tem que matar o jogo aí. E aí, esse Joelio tá com a fé. Tudo bem? Vou colocar o papo com o David. Expulso. Vermelho. Quem? Joelio. Ele? Não foi o argentino, não? Não. O Zepo pendurou nele. Soltou o braço. Esse cara é muito malandro, velho. Esse cara é muito malandro. A gente tinha feito falta antes, mano. Fui. Fui o capaço, mano. Pô, eu acho que ele foi com a vermelha, não. É foda, né? Orgadinho. Foi direto. Gente, é de novo, ó. Se ele deu um gatinho, né? Pô, depois, pô, dá uma puxada no braço. Aí, o Joelio, então. Vai fazer o movimento. Ah, vai dar pra mim, não. 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 Se ele tivesse fechado, não tem. 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 Eu fiz pra mim, não. Eu fiz pra mim. Vai dar muito. A gente tem. Não tem. Não tem. Aí, chuta, chuta, vai! Ah, vai tomar no cu essa porra aí também! Que roubo que mataram o oficial! Cara louco, que batida de roubo! Foi de propósito, vagabundo, segurei daí, velho! Foi de propósito, vagabundo, velho! Mas matou eu, velho, cê é doido! Não é tirar nenhuma bala! Deixa o like aí pro Iker, que torce pro Brasil! Deixa o like pra ele! Comenta aí! Se inscreve e comenta!